Galera, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é o quê? Voltamos aí umas sete vezes, três da manhã, duas, não é? Isso aí. O importante é ficar bom. Chegou a nossa hora, né? Muito bom. O que a gente sente não é comum É quando dois corações viram apenas um Tô chegando, chegando Nossos olhos não mentem O que eu sinto, se sente Me parece que o amor tem ciúmes da gente Porque o resto do mundo é tão indiferente O que a gente sente não é comum É quando dois corações viram apenas um Quem olhar nos seus olhos vai me ver Quem procura por mim vai me achar E você nem precisa dizer eu te amo Te dei a minha vida pra você viver Minha vida é você Quem olhar nos seus olhos vai me ver Quem procura por mim vai me achar E você nem precisa dizer eu te amo Te dei a minha vida pra você viver Minha vida é você Tô chegando, chegando Nossos olhos não mentem O que eu sinto, se sente Me parece que o amor tem ciúmes da gente Porque o resto do mundo é tão indiferente O que a gente sente não é comum É quando dois corações viram apenas um Quem olhar nos seus olhos vai me achar E você nem precisa dizer eu te amo Te dei a minha vida pra você viver Minha vida é você Quem olhar nos seus olhos vai me achar E você nem precisa dizer eu te amo Quem procura por mim vai me achar E você nem precisa dizer eu te amo Te dei a minha vida pra você viver Minha vida é você Quem olhar nos seus olhos vai me ver Quem procura por mim vai me achar E você nem precisa dizer eu te amo Te dei a minha vida pra você nem precisa dizer eu te amo Te dei a minha vida pra você viver Minha vida é você Quem olhar nos seus olhos vai me ver Minha vida é você Quem olhar nos seus olhos vai me achar E você nem precisa meteorontamente Obrigado.